Hoje vai ser um ótimo dia! Mas eu tenho muita saudade de ficar em casa com essa fofura! Olha esses olhinhos castanhos! Não são permitidos lanches no cinema! Acabei de gastar 20 dólares em tudo isso! Que desperdício! Eu odeio este lugar! Meu bebê! Eu estava pensando em você! E esse menino? Temos que esconder esses lanches! Não posso deixar ninguém ver! Coloque aqui, docinho! Será o nosso segredinho! Você tem lanchinhos também? Lanches? Claro que não! Não! A mamãe trabalhar aqui com certeza tem suas vantagens! Alguém quer chocolate? O filme não seria tão bom sem isso! Eu não sei qual prova o primeiro! Hum! Hum! Hã? Oh-oh! Com licença! Você acha que vai entrar com batatas fritas? Isso é engraçado! Boa tentativa! Mas acabei de comprar! Por que tantas regras? Já sei! Está vendo essa caixa? Corte a parte inferior! Agora colem na frente dessa caixinha! Um bastão de cola deve funcionar perfeitamente! Continue! Está quase terminado! Na verdade, vai bem aqui! Uma pequena gaveta escondida! Basta colocar por dentro uma outra peça! Viu? Vamos tentar de novo! Espere! Você está trazendo comida de fora? Eu acho que você está ok para entrar! Eu sou uma gênio ou não? Batatas fritas secretas! Pode rodar o filme! O que está acontecendo aí? Alimentos não são permitidos, hein? Certo! O próximo? Sem comida! Sua bolsa? Claro! Isso te interessa? Eu não poderia! Para o seu problema? E se eu lhe desse de tudo isso? Sim! Bem, tudo bem! Prazer em fazer negócio! Vá em frente! Veja quantas moedas! O que devo fazer com elas? Mais dinheiro, mais problemas? Não pra mim! Confira! Eu sou a chefe, baby! Olá! Você está sonhando ou algo assim? Não! Eu só ganhei tudo isso! Isso nem é dinheiro de verdade! É chocolate! Como você não viu? Só pode ser brincadeira! Por favor, não me demita! Você vai fazer um novo treinamento! Você vai fazer um novo treinamento! Entendido? Que pena! Que pena! Que pena! Que pena! Está vendo essa placa? Nada de comida ou bebida! Ah, não! Aquela enfermeira está confiscando todos os lanches! Ai, como ela é má! Tirando todas aquelas gloseimas daquela pobre garota! Espera um segundo! Isso me deu uma boa ideia! Tudo bem, Twix! Vou te fazer entrar no hospital! Vou só colocar esses doces nesse colar cervical! Aposto que cabe um monte! Sim, acho que isso é tudo! Tenho que fingir que estou ferida e com dor! Hum, você trouxe comida ou bebida consigo? Não, não! De jeito nenhum! Se você não se importa, vou passar agora, se for possível! Haha! Funcionou! Sou um gênio! Hora de comer os M&M's! Hum, delícia! Olá! Estou aqui para o aniversário da minha amiga! Não com esse bolo aí! Nenhum alimento é permitido além deste ponto! Me dê isso! Passa pra cá! Mas é pra minha amiga! Ah, não! Meus balões! Todo mundo aqui é tão cruel! Feliz aniversário! Uau! Que surpresa! Trouxe algumas guloseimas pra você! E eu também trouxe outra coisa pra você! Delícia! Olha, são doces na minha pulseira! Aqui está uma pra você, já que a enfermeira confiscou o bolo! Uau! Você tá inteligente! Eu queria tanto comer doces! Sim, a comida do hospital não é boa! Ei! Tive uma ideia! Seria a primeira a escrever no seu gesso! Agora seu gesso vai ficar lindo e divertido! Yey! Adorei! Opa! Acho que meus refrigerantes estão a perigo! O que eu posso fazer? Vou tentar escondê-los! Agora passando silenciosamente... Ai, meu Deus! Ela é tão assustadora! Droga! Deixei cair um dos refris! O que você está fazendo? Refrigerantes não são permitidos! Está vendo a placa? Você vai ter que tirar seu refrigerante daqui! Cara, agora o que eu posso fazer? Espere um segundo! Olha só essa seringa! Me deu uma ótima ideia! Tudo bem, refrigerante! É hora de tentar entrar sorteiramente no hospital! Vou encher essa seringa com refrigerante! Aqui vamos nós! Está bem cheia! E agora tem uma bandeja cheia de seringas! Uau! Espere aí! O que você está fazendo? Só levando essas seringas para uma paciente! Certo, entendi! Você pode prosseguir! Ufa! Foi por pouco! O que? Mais remédio? Não! Ai meu Deus! Ela acha que sou uma enfermeira mesmo! Ei! Olha! Sou eu! Não pode ser! Não acredito que você está aqui! Psss! Não me entregue! Mas olha! Eu trouxe isso aqui pra você! Mas por que eu iria querer mais remédio? Não é remédio! Veja! Ah! Entendi! Saúde! Que refrescante! Caramba! Você está horrível! Tem uma coisa que pode ajudar! Uau! Você trouxe maquiagem! Aqui está! Com sua vontade! Muito bem! Lá vou eu! Ufa! Está bem melhor! E agora podemos brincar com o Puppet! Oh! Ei! Tudo bem? Ainda tenho tempo para reaplicar! Hum! Acho que preciso de um pouquinho mais! Ah não! É o sinal! Droga! A aula já vai começar! Minha maquiagem vai ter que esperar! Ei! Espere! Tive uma ideia! Um momento! Parada aí, mocinha! Você conhece as regras! Não é permitido entrar com maquiagem! Vamos lá! Pode passar pra cá! Você também, mocinha! Está com alguma maquiagem aí? O que é isso na sua mão? Oh! Isso é só um bastão de cola! Ok! Tudo certo! Pode entrar! Quem não tem cão, caça com gato! Ei! Ouça! Tem uma solução! Peguei meu bastão de cola e tirei a cola! Depois o tubo ficou vazio! Aí eu pude partir pra próxima etapa! Que era a maquiagem! Eu queria usar tudo, então girei até o fim! Depois tirei o batom de dentro do tubo! Em seguida, coloquei ele dentro do tubo de cola! Coube direitinho! Aí só dei um empurrãozinho e... Tampei de novo! Ahn... O quê? O que eu vou fazer com o tubo de cola? Ei, garota! Você não ouviu o que eu acabei de falar? Mal acredito! Você é demais! Agora posso finalizar minha maquiagem? Ah! Perfeito! Muito obrigada! Este cardápio tem muitas coisas boas! Oh, oi! Ei, que bom que conseguiu vir! Você está linda! Quer dar uma olhada no cardápio? Sim, claro! Seria ótimo! Uau! Está quente aqui! Sou só eu ou você também está sentindo calor? Bem, não estou sentindo nada! Ah, caramba! Estou derretendo de calor! Estou suando demais! Bem melhor! Ah, não! Que nojo! Tomara que ele não perceba! Ah, o que é isso? Você está tão brilhante! Uau! É brilhante demais? Que vergonha! Como eu queria ter uma maquiagem para me ajudar! Ei, espere um segundo! Meu relógio! Isso pode dar certo! Ok, já peguei meu pó compacto! E agora tem a face do meu relógio! Só preciso colar isso sobre a tampa do meu pó compacto! Vou aplicar um pouquinho da cola aqui! E depois aqui! E em seguida as pulseiras! Basta colar as duas no potinho de pó compacto! Agora meu pó compacto disfarçado está pronto para usar! Uh, muito bem! Hora de ofuscar um pouco deste brilho! Ainda dá para salvar este encontro! Só mais um pouquinho! Pronto! Ufa! Oh, uau! Como você fez isso? Você está maravilhosa! Hum, só alguns retoques! Ótimo! Ficou incrível! Muito bem! Vamos ver! O que temos agora? Isso mesmo! Meu batom! Esta cor é tão ousada! E maravilhosa! Ah não! É o papai! Tenho que fingir que estou estudando! Hã? Isso é suspeito! O que você tem nesta mesa? Ei! Esse livro está virado de cabeça para baixo! Eu só estava olhando o gráfico por outro ângulo! Ah! Ok! Faz sentido! Continue assim! Uau! Essa foi por pouco! Tem que ter um jeito melhor de esconder minha maquiagem! A estante é a solução! Vou colocar tudo sobre as prateleiras! Tem um monte de maquiagem! O que significa que tenho muito a esconder! E agora vou cobrir tudo com meus livros falsos! Perfeito! Tudo está escondido! Ah não! Ele está voltando! Hum! Parece que ela ainda está estudando! Estou vendo um monte de livros! Ela é tão esforçada! E tão inteligente! Ufa! Funcionou! Ele não suspeitou de nada! Toda minha maquiagem está segura e escondida! Agora vou finalizar! Meu pai tem razão! Sou muito inteligente! Essa é exatamente a minha música favorita! O que aconteceu com as luzes? Estou sob ameaça? Ei! O que é isso? O que é isso aí? Ei! Todo mundo pronto para uma jam? Yeah! Não pode ser! Eu adoro solos de guitarra! Que incrível! Eu amo muito esse trabalho! Uhul! Jam em como é a guitarista favorita! Ela está distraída? Yuppie! É hora de seguir em frente por aqui! Espere! Pra onde ela foi? Oh, cara! Funcionou! Isso foi muito fácil! E agora posso usar minha maquiagem! Hora de retocar meu brilho labial! E agora é hora de arrasar! O que está acontecendo no início da fila? Oh, não! Ela tem uma placa! Proibido maquiagens! Mas é claro que eu trouxe alguma maquiagem comigo! Esse brilho! Eu vou ter que fazer algo sobre isso! Espere! Vou esconder o meu vestido! Ah! Verdade! É um vestido! Obviamente não pode funcionar! Vou precisar de outra solução! Oi! Eu tenho ingresso! Estou vendo! Mas você também tem maquiagem escondida? Hum! Deixa eu dar uma olhada! Tudo certo! Não vejo nada! Você pode entrar! Está liberada! A música aqui é incrível! Alguém está olhando? Não? Hora de retocar a maquiagem! Vou tirar o meu sapato! Em seguida, vou retirar a tampa do sapato! Tcharam! E agora é hora de brilhar! Só um pouco nas duas bochechas! Excelente! Eu amo esse look! O glitter dourado é o melhor! Glitter pra todos! Quão grande essa fila? Não! Estou ficando sem tempo para terminar a minha maquiagem! Tudo bem! Próximo! Você está bem! Vai em frente! Próximo! Ah, não! Isso mesmo! Ah, não! Vou ter que lhe ensinar uma lição! Opa! Isso não! Foi mal! Eu quis dizer isso! Ai, que ursinho de pelúcia fofo! O quê? Ah, droga! Eu não quis dizer esse urso! Izzy! Isso é o que eu queria te mostrar! Não é permitido entrar com maquiagens! Mas ainda não terminei meu outro olho! O que eu vou fazer? Espere um segundo! Eu volto já já! Oi! Sim, estou pronta pra entrar agora! Bem, eu é que vou julgar isso! Deixe-me dar uma olhada em você! Oh, céus! Ela está olhando o sol de perto! Ok, você parece bem! Siga em frente! Sim! Eu finalmente entrei! Ela caiu direitinho! Tudo bem! Hora de tirar o meu brinco! E agora posso terminar de passar sombra nos olhos! Ufa! Muito melhor! É hora de curtir a noite! Próximo! Tem algo de comer consigo? Porque não é permitido! Eu não tenho o dia todo! Vamos lá! Isso é ruim pra saúde, na verdade! Pode entrar! Eu! Ei! Vamos! Adiante! Olá! Até mais! Onde aquele cara foi? Ei! Esses tipos estão vivos! Será que estou sonhando, é? Eu acho que preciso de um bom café! Funcionou! Ponto! Esses tipos são todos meus! Não são permitidos lanches, hein? Que seja! Vou comer o saco inteirinho! Tente me impedir! O que é de tão engraçado? Você acha que é muito esperto, Cris? Você não vai escapar dessa! Será que é a professora? Por favor, não me deixe encrencado! Não tenho nada comigo, tá legal? Bem, você me parece bem! Esse dia não podia ser mais longo? Estou exalto, Sam! Acho que estou limpo! Você só fez me dar! Ei, cuidado! Não são meus doces! Por quê? Você está tão encrencado! É hora de voltar um pouco as coisas! Perfeito! Tenho que me livrar dessas coisas! Certo! Esse dia com certeza está se arrastando! Tudo bem! Chegou o momento! Eu a vejo! Está se movendo rápido! Ufa! Espere! Meus cadastros! Não! Meus doces! Estão por toda parte! Oi! Tira esse lixo daqui! Tenho que tentar mais uma vez! Aqui vamos nós! Catarsos idiotas! Pronto! Tudo resolvido! Espere! Onde devo colocar o doce? Acho que tenho uma ideia! Sim! Bandana para o resgate! Agora fiquem aí, tá bem? Vamos nessa! Aí vem a apressada! Beleza! Tênis amarrado, certo? Confere e confere! Bem, estou pronto para a aula! Não tem nada de lanches, hein? Tudo bem, adianti! O perfume dela é tão forte! Sim! Ai! Isso dói! Eu vou... Ah, esqueça! Pode pegar tudo! Aulas de matemática são tudo menos divertidas! Salvas pelo gongo! Espere aí, Naomi! Espere aí, Naomi! Você não resolveu o problema de hoje! Sem resposta, sem recreio! Mas eu não consigo me concentrar quando estou com fome! Eu preciso de um pouco de energia para o cérebro! Ok, pense! Quem inventou os números, afinal de contas? Será que é negativo? Não! Eu não consigo pensar nem por mais um segundo! Você vem ou não? O recreio está quase acabando! Eu nem comi ainda! Ah, entendi! Aguente firme aí, ok? Qual é a resposta para este problema? Bingo! Operação alimentar Naomi a todo vapor! Primeiro, enche o caminhão com o essencial! Coloque fita adesiva dupla face na parte de trás do doce! Em seguida, cole-o na lateral do carro! Perfeito! Mas não pare por aí! Você acha que ela enche o suficiente? Com certeza é lindo, não é? Entregue especial! A ajuda está a caminho, Naomi! Não deixa profiver! É hora de ir direto para a classe da Naomi! Aqui vamos nós! Essa coisa se move rápido, hein? O quê? Você é a melhor, Tina! Obrigada! Chocolate é sempre um bom começo! Isso é tudo de bom! Uma barra doce e deliciosa! Gente, ela acertou em cheio, hein? Ok, agora posso pensar direito! Ah, é cinco! Leia e chore, prof! Ai, nossa! Essa garota está pior do que eu pensava! Nenhum anjo pode resolver esse problema! Ser do mal é um trabalho pesado! Pare! O que é dessa vez? Alimentos são proibidos! Tire o picolé da boca e entregue devagar! Não! É meu! Hum! Tão delicioso! Mas o que... Minha língua! Está presa! Muito engraçado! É sério? Eu não consigo tirar! Faça alguma coisa! O que você quer que eu faça? Está doando muito! Olha! Me ajuda! Ele está caindo direitinho! Espera! Tem alguma coisa acontecendo! Se eu continuar puxando... Isso é tão nojento, mas é tão incrível! Talvez se eu puxar assim... Por favor, pare de fazer isso! Olha isso! Nada! Ainda está preso! Estranho! Isso normalmente funciona! Ok! Mais uma vez! Não! Talvez você precise de mais calor! Eu não sei! Só... Me dê isso! Vamos! Sim! Consegui! O que houve? Ah, não! Eu não queria... Sua língua está... Isso é tão terrível! Eu sinto que... Eu sinto... Vou pegar isso! Nenê! Hum! Língua! Eu amo essa música! E esse picolé? Eu sabia! Eu avisei! Alimentos são proibidos! Ups! Foi demais! Já está na hora! É melhor eu ir! Hum! Picolé? Hum! Não! Estou só brincando! Ups! Esperem! Ei! Algum alimento com você? Comida? Não! Tá bem, certo! Entregue! Ok! Aqui! Chocolate? Será que você vai aprender um dia? Oh, caramba! Minha barra de chocolate! Será que ainda dá pra comer? Me dá! Melhor assim! Melhor assim! Isso não foi legal, cara! Eu não quero entregar minha barra de chocolate! Assim? Ok, aqui vai! Vou puxar minha camiseta por cima pra esconder! Bem-vindo ao Clube Inferno! Você tem algum alimento? Vire! Tá vendo? Nada! Sou só eu! Ok! Pode entrar! Vai em frente! Isso tem cheiro de... Chocolate! Não no meu turno! Pará daí! Isso vai dar uma lição a ela! Tenha uma boa noite! Ela nem faz ideia! Mas que... Parece... Não pode ser! Cuidado! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.